Então, todo o sistema iógico é focado nisso? Existe uma tecnologia simples com a qual você pode manter a sua mente numa certa condição de clareza. Assim, você não precisa se preocupar com o foco mental, é lá que a mente estará. Veja, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é mesmo? Como se diz isso em hindi? Onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará, não é? Como se diz desejo? Icha. Então, onde quer que seu desejo esteja, é lá que sua mente estará. Se você deseja algo intensamente, sua mente estará sempre lá. Neste momento, você deseja a copa, o lugar errado para estar. Você deseja um gol, isso é o que você deve desejar quando está em campo, não é mesmo? Agora você pode desejar a copa, mas quando está em campo, você só deseja gol, gol e gol, nada mais. Quando o seu desejo é forte, seu corpo e sua mente se movem naturalmente naquela direção, não é mesmo? Tudo o que você desejar, repara lá que você vai. Se o seu desejo diminuir, então você não consegue manter a mente nele. Portanto, você só tem que desenvolver o Icha em você, para que o único Icha seja fazer o gol. Assim, você não precisa se preocupar com foco mental, é lá que a mente estará. Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? Pode alguém tirar sua mente do que você deseja? O que você deseja é para lá que sua mente naturalmente irá, não é mesmo? Então, como o Yoga ajuda nisso? Veja quais são os parâmetros simples com os quais o corpo e a mente estão funcionando. Este é um maquinário complexo. Esta é a máquina mais sofisticada deste planeta. O corpo e a mente humanos, não é? Tudo o que criamos saiu desta mente. Portanto, esta mente é um maquinário complexo, muito complexo. Então, se você fizer qualquer coisa errada, ela criará muitas distrações por si só. Há certas maneiras simples. Tem uma tecnologia simples com a qual você pode manter sua mente em uma certa condição de clareza, em que ela simplesmente vê, em que você aprende a manter sua mente como um espelho. Ela simplesmente mostra o que está lá, ela não distorce. No momento em que sua mente se identifica com muitas coisas, agora você está jogando como um jogador de hóquei da seleção da Índia. Agora você vê tudo distorcido, porque agora você está lendo toda a história, a glória do hóquei da Índia, as profundezas do hóquei da Índia. Tudo passará em sua mente. Agora você não vai jogar. Você não verá o jogo como ele é para começar. Aprender a manter a mente como um espelho em que ela simplesmente mostre o que está à sua frente, sem qualquer distorções. Quando não houver distorções, você seguirá com o melhor de suas habilidades, não é? Agora você está caminhando neste chão. Não há distorções em sua visão. Você pode ver tudo claramente. Você seguirá com o melhor da sua capacidade, não é? Na sua própria visão, se houver distorções, você vai tropeçar desnecessariamente por todos os lugares. Portanto, qualquer talento que você tenha, qualquer capacidade que você tenha, se tiver que encontrar plena expressão, sua mente não se intromete, nem distorce nada. Ela apenas mostra tudo do jeito que é. Portanto, todo o sistema iógico está focado nisso, para um propósito espiritual que também pode ser usado para o esporte, que mostra tudo do jeito que é, não de outra forma, não do jeito que você pensa que é.